A troca de presentes entre o representante da comitiva indiana e o governador Carlos Massa Ratinho Júnior simboliza um passo a mais na parceria que iniciou em abril deste ano, quando uma equipe do Paraná esteve no país asiático. O Centro de Desenvolvimento de Computação Avançada, a instituição indiana, que é referência em pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia, vai transferir conhecimento para a implantação de uma rede de supercomputadores do Paraná. Inicialmente na Universidade Estadual de Ponta Grossa e no Instituto de Desenvolvimento Rural, o IDR, em Londrina. Com alta capacidade de processamento de dados, essas máquinas permitem avançar nas pesquisas em áreas como bioinformática, agricultura de precisão, genômica e inteligência artificial. O Paraná tem um robusto sistema de ciência e tecnologia que será plenamente atendido por essa estratégia de nós criarmos aqui uma rede de conectividade de alta velocidade e que tenha supercomputadores, computadores de alta performance que permita o trabalho de pesquisa, o trabalho de prestação de serviço ao setor produtivo empresarial, o processo de treinamento e qualificação de pessoas, formação de talentos, tudo isso nos valendo, obviamente, desta expertise já construída pela Índia. Nós estamos falando aqui numa transferência de tecnologia em que a gente possa fabricar e montar os supercomputadores aqui no Paraná e colocar isso em conexão, em rede, para que possa atender a todos os ativos tecnológicos do Estado. Na verdade, nós estamos na parte de dimensionamento dessas máquinas, né? Nós temos que precificar, nós temos que dimensionar os custos de manutenção, tudo isso, para vermos qual é a máquina com a qual nós vamos iniciar o projeto de inteligência artificial. A estrutura será nas universidades estaduais, mas vai atender a pesquisa pública e privada. A gente está trabalhando com a perspectiva de ter dois de maior capacidade, realmente, e outros supercomputadores de menor capacidade, um em cada uma de nossas universidades, de modo que essa conectividade, aliado, volto a dizer, a uma rede de internet de altíssima velocidade, possa ter toda essa infraestrutura à disposição de todos os ativos tecnológicos do Estado. Não só do sistema estadual de ciência e tecnologia, digo, não só das universidades estaduais, mas de todos os ativos tecnológicos do Estado, sejam eles públicos, estaduais, federais ou privados. O Centro Indiano é reconhecido por sua expertise na produção de supercomputadores. Já construíram inúmeras máquinas desse porto, muito maiores, inclusive, e eles vão visitar os locais que vão ser servidos por esse poder computacional e nos ajudar a dimensionar todas as máquinas, os data centers, enfim, tudo o que você precisa para que isso aí se torne realidade. Em seguida, nós iniciaremos o plano de construção das máquinas e a próxima fase seria realmente a montagem, a colocação e operação.